Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Eu vou usar a progressiva plástica dos fios, celulagem térmica da Royal. Eu vou alisar o cabelo da minha cliente, que é Mega Hair. É o Mega com fita, fita adesiva. Ela tinha um cabelo anterior a esse, era bem loiro, bem mais claro. Eu tinha feito progressiva também nele. Ficou bem lisinho, ficou bem hidratado. Eu tô começando a aplicação ali pela parte de trás. O cabelo dela é bem ralinho, bem pouquinho. Então ela colocou esse Mega. Eu gostei bastante, não achei que engarranchou, que não embola. Achei bem fácil de trabalhar com ele. Porque o outro que ela tinha era bem, bem loiro, bem clarinho. Então a fibra dele era bem fininha. Então engarranchava bastante, embolava bastante mesmo. E esse que ela colocou, eu gostei bastante. Então vocês veem ali que eu tô aplicando nele. E o cabelo dela, um pouquinho ralo. E ficou bem colocado. Eu achei bem legal essa técnica. E eu tô usando a plástica dos fios. Que ela contém bastante proteínas. Extrato de açaí. É... Extrato de açaí, queratina e arginina. Um produto muito bom. Então eu tô fazendo a aplicação ali na parte da lateral. Próximo da orelha. Essa parte que eu tô pegando ali, essa última aí já é o cabelo dela. Então a cor do cabelo do aplique quase não dá pra perceber. Que ele ficou bem próximo da mesma cor do cabelo. Então ficou bem certinho. Tô terminando a aplicação agora. Vou fazer uma escova bem feita, bem lisa. Essa parte que eu tô fazendo a escova é a parte do cabelo dela ainda. Então eu tô começando pela nuca. Vou fazer a escova bem lisa, bem certinha. Aí essa próxima mecha agora que eu tô puxando aí que vocês estão vendo no vídeo, já é o aplique. Então... É um aplique que quase não dá pra você perceber. Um aplique não, é um mega quase que você não dá pra perceber. Que é... Que algumas que as pessoas colocam, dá pra você ver a diferença do aplique pro cabelo dela. Não, ficou bem natural. E é um cabelo bem fácil de você trabalhar ali na escova. Eu tô usando um secador da Lyon. Que ele é 2600 watts. É um secador bem quente. Gostei muito de trabalhar com esse secador. Igual eu disse anterior no vídeo. Que eu tava na dúvida entre ele e o secador da Lyse Supreme. Então a diferença de preço não era muito. Só que os materiais da Lyse eu acho um pouco frágil. Então eu decidi optar por esse da Lyon. Eu achei o material dele bem resistente. Só é um pouquinho pesado. Mas nada que vá atrapalhar na hora da escova. Ou na hora doer o braço. Alguma coisa assim. Mas é um secador bem quente. Eu fiz uma escova nela bem rápido. Bem rápido. Eu devo ter gastado uns 50... Não chegou nem uma hora. Uns 55 minutos mais ou menos. Quando for fazer progressiva no cabelo fino. E cabelo com mega. Tem que tomar bastante cuidado. Porque fica sensível. O cabelo é bem fininho. Então ele é sensível. Qualquer coisinha ele quebra. E dá pra vocês verem lá no lado esquerdo ali dela. Que tem a parte do cabelo dela. Eu já pego a parte do mega. O mega tá bem rente a raiz. Tá bem colado. Então ele foi colado com fita. Fita adesiva. Então ficou bem firme mesmo. Tem cabelos que eu acho que é na queratina. Quem não entende muito bem de mega. Então tem alguns que soltava. O outro que ela veio fazer. A progressiva. Porque era bem loiro. Soltou acho que duas. Duas. Duas mexinhas. Então tomei bastante cuidado. Cuidado na hora que for. Fazer a escova. Não. Não. Puxar muito forte. E esse que ela colocou. Tá bem firme. Então pra vocês verem. Que essa parte que eu tô escovando. Que é o cabelo dela. Olha. Presta bem atenção. Na parte do aplique. E na parte do cabelo dela. Que é como se tivesse um pouco repicado ali. Nas pontas. Esse é o cabelo dela original. Quase não deu nenhuma diferença. Na cor do. Na cor do mega. Então. Ficou bem. Bem colocado. Ficou bem. A cor ficou bem igual. Então. Eu vou começar a passar a chapinha agora. Pela parte de trás da nuca ali. Eu tô pegando. Pegando a parte da nuca de trás. Com as mexinhas bem fininhas também. Então na hora que for fazer. A chapinha. Que tiver passando no mega. Tem que tomar cuidado. Com a parte onde que tá. A fita adesiva. Onde tá os cabelos. Porque se colocar a chapinha. Nessa parte. Pode derreter. E soltar tudo o cabelo. Então. Não estraga o mega. E o mega. A gente sabe. Não é barato. Esse dela. Se eu não me engano. Custou. Três mil e alguma coisa. Não me recordo. Mas acho que foi três mil que ela falou. Então é um cabelo. Bastante caro. E é um cabelo. De verdade. Não é. Sintético. Ficou bem ajustado. Na cabeça dela. Eu tô tirando. Mechas bem fininha. Bem fininha mesmo. Pra fazer. Porque. Como. Como ele é colocado por parte. Ele tem uma parte grossa. Então. Eu comecei a tirar. Agora vocês estão vendo. Eu tô tirando várias e várias vezes. Tirei ele umas. Acho que cinco vezes. De uma parte só. Então eu tô passando várias vezes. Na mecha. Pra deixar bem alinhado. Então eu tô usando a chapinha no máximo. E observando também. Tomando cuidado. Pra ver se não tá. Sapecando a ponta. Ele sempre. Ou até a metade. O cabelo é bem firme. E aí na parte de baixo. Ele pode ser que ele. Fique um pouco mais sensível. Então eu tô. Cuidando bem ele. Passando. E observando. Se não tá sapecando a ponta. Ficando áspera. Eu tô usando a chapinha. Da Lise Supreme. Que ela é 255 graus. É uma chapinha muito boa. As placas dela. É bem larga. Então. Ela. Fica bem fácil. Pra você. Você deslizar no cabelo. Ela não garrancha. Ela é bem quente. Aí. Eu peguei a outra Lise Extreme. Que é 250 graus. Tô fazendo com as duas. Aí eu percebi ali. Que o cabelo dela. É bem resistente. Bastante resistente mesmo. Então eu decidi usar as duas. Porque eu vi que. O cabelo dela ia aguentar. Porque se não aguentasse. Eu ia. Diminuir a temperatura. Então eu gastei. Eu acho que. Quatro. Quatro horas. Quatro horas. No cabelo dela. Então eu fiz a escova bem feita. Como vocês viram no vídeo. Apliquei o produto. Mexa. Mexa. Bem certinho. Esse produto. Ele não precisa enxaguar. Não precisa de tempo de. De pausa. Igual as outras progressivas. Que sem formal. Sem formal. Que a. Elas. As progressivas sem formal. Tem que enxaguar. Então esse. Essa selagem. Não precisa. Você passa. E já vem com a escova. Fazer uma escova. Bem feita. Bem. Bem. Bem lisa. E. Pegar mechinhas. Bem fina. Bem fina. Se você pegar mecha grossa. Não dá resultado. Então. Para vocês verem. Se for o resultado do cabelo dela. Se vocês gostaram. Deixa o joinha. Se for qualquer dúvida. Deixa nos comentários. Que assim que eu tiver tempo. Eu respondo. Então. Eu abri para vocês ver ali. A parte. Do cabelo dela. E a parte do mega. Olha lá. O mega ficou bem brilhoso. E um abraço. Até o próximo vídeo.